Ah, meu Deus do céu, já... Ah, vai, menina, vai! Isso, ah, meu Deus do céu! Ai, 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 respira, Fluttershy, respira! Oiê, Lolitas, tudo bem com vocês? Aqui é a Fluttershy, novamente no canal do Nulliherity! E hoje eu estou aqui no Roblox para jogar o capítulo 2 do Rainbow Friends! Lolitas, então bora lá, tá começando! Ai, meu Deus, que medo! Pelo que eu vi no vídeo do Rainbow Dash, esse capítulo aqui é maior e é mais dificinho, porque tem mais monstros! Vamos lá, nós temos que encontrar luzinhas, né? Ai, que medo que eu tô... Ai, eu achei que tinha um monstro ali! Ai, aqui! Mas eu só tô aqui jogando porque vocês me pediram! Ai, estou aqui por vocês, Lolitas, vocês que me pediram para estar aqui! Ai, meu Deus, a parte de kart é ruim! Ai, e se tiver um monstro aqui? Ai, meu Deus do céu! Ai, não, 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 deixa eu subir aqui, né? Isso, vamos subir aqui! Ai, 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 mas tomara que eu consigo escapar, né? Porque o Rainbow Dash não escapou! Então já vou deixando aí o Fluttershy, porque eu quero... Ai, meu Deus, que barulho é esse? A mão do Rocha! Porque eu quero muito escapar! Então deixa o Flutternike, deixa o Flutternike! Meu Deus do céu, eu tô com o menino do Rocha! Foge, foge, foge aqui! Ai, meu Deus! Ai, será que tem mais uma ali? O menino tá ali, então eu vou voltar, eu vou voltar! Ah, ufa, ai, que susto! Nossa, até agora só acharam uma, ou a galera ainda não devolveu! Ai, tem 25 pra achar! Ah, o menino tá comigo, tá bom! Ah, o Green! Meu Deus! Ai, eu tô com medo! Ali, uma luz ali, achei! Ah, aqui é o castelo do Bull, será que tá aqui dentro? Eita, eu tô ouvindo barulho! E se a gente vier aqui? Calma, Fluttershy, vai dar tudo certo! Você só não pode te desesperar! Calma! Ai, ai, lunitos! Às vezes quando tu tá muito em silêncio, é meio suspeito! Ah! Uhul! Socorro! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus, eu preciso pôr minha caixa! Eu preciso pôr a caixa! Eu preciso pôr a caixa! Mas ele não pode me ver colocando a caixa! Socorro! Ai, ai! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ai, meu Deus, calma, calma, Fluttern! Calma, Fluttern! Calma! Quase que ele viu o menino também! Nossa, já acharam 11! E eu preciso devolver as minhas! Vamos entregar, no caso! O barulho do Grimm! Vixe, agora eu não posso me mexer, senão ele vai ouvir! Ele vai ouvir! Ai, que susto! Porque ele é uma caixinha de surpresas, esse Grimm! Ai, ai, ai! Foge, Fluttern! Só foge! Você não pode perder na primeira parte aqui do capítulo 2! Não, não, nem não, não! Eu já vou devolver as luzinhas antes que aconteça alguma coisa! O que é isso? Ah, não, 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 não! Não quero usar não, é a tirolesa! Ai, que medo! Calma, vou deixar em sol, não desespera! Ai, gente! Agora... Meu Deus! O que é isso aqui, gente? Menino no ar? Eu, hein! Agora falta só mais torres! Será que tá com alguém? Vamos, galerinha! Bora ajudar! Ali! Ali! Ali na frente, além disso vocês estão vendo! Que barulho é esse? Que barulho é esse, amor de Celestia? Ai, é um brinquedo! Meu Deus do céu, Grimm! Alguém me ajuda, socorro! Socorro! Que medo! Eu gelei! Gelei! Ai! Ai, eu tô muito desesperada! Ai, alguém morreu de certo aqui, ó! Tá aqui! Haha! Encontrei! Ai! Que susto essa menina! O Grimm tá ali no lindos! Ou será que alguém já pegou? Ah, esse pedrinho deve ter pego! Então vamos lá, galera! A gente tá quase conseguindo! Viva! Viva o time da Fluttershy! Agora eu vou ficar dentro da caixa, quietinha, porque assim não tem perigo algum! Vou ficar perto aqui do amigo! Batata frita! Batata frita é você que tá com a lâmpada! Ah não, era o menino mesmo! Aê! Primeira parte completada com sucesso! Nolitos, agora a gente tem que encontrar extintores! Então vamos! Mas agora eu tô com mais medo, porque agora tem um bicho amado! E eu tô com muita medo, porque... Ai, ele voou! Ai, ele é amarelo e voou igual eu! Ele até que é fofo, mas sei que ele pode me pegar a qualquer momento! Assim, todos podem, mas fica mais difícil! Agora tem roxo, azul, verde e amarelo! Ai! Ai, meu Deus, que medo da mão do roxo! Ai, eu vou passar correndo, 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 correndo! Ai, eu gelo! Misericórdia! Será que tem algum? Corre, Flutter! Corre, Flutter! Aqui! Achei! Nossa! Foi por pouco! Ah não, o menino pegou! Volta a fazer chai! Vai, volta a chai! Corre! Nossa, que eu não tinha vindo aqui, não! Ai, eu tô ouvindo barulho! Será que é o amarelo? Um barulho de hélice? Não, mas o green tá ali até agora! Ai, calma! Ai, o blue! Misericórdia! Tô mortinha de medo! Porque agora é o amarelo! Isso, o amarelo vai aparecer! Gente, eu tô... Ai, ai, o que eu faço? Ai, meu Deus do céu! Será que tem algum aqui dentro? Nossa, já acharam sete, pelo menos aquela era! Ó, tá boa, né? Quer dizer, eu não posso falar nada, né? Por enquanto, porque... Ah! Ah! Que barulho é esse? Eu ouvi barulho! Gente do céu, socorro! Misericórdia! Esse jogo quer me matar do coração! Calma, Fluttershy! Respira fundo! E não se desespere! Ali! Achei! Um, dois, quer dizer... Nossa! Ai! Moletos! Eu estou com tudo! Ai, meu Deus do céu! Acabou, acabou, acabou! Vocês viram? Ah lá, 13 de 15! Eu tô com os dois últimos! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Chegaram bolsas! Só o Pedrinho! Vamos lá, galera! Nossa! Eu consegui! Nossa! Eu tô boa nesse jogo! Eu e meu time aqui, tamo que tamo! Ah, é, Lolitas! Agora vamos pegar essas cabecinhas! Ó! Ai! Já até acharam uma! Ai, 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 ai! E essa turma promete, hein? Vamos lá, então! Eu tô confiante! Vamos lá, é! Ah! Vai! Enquanto isso, pessoal! Se vocês aí forem novos, já se inscrevam no canal para fazer parte da nossa família de Lolitas! Que susto! Eu sou a jips! Tô ouvindo o passo! Tô ouvindo o passo! Meu Deus! Meu Deus do céu! Ai, eu sou a cabecinha! Ai, gente! Eu tô muito assustada! Ai, eu tive a impressão que o amarelo tá ali! É melhor eu sair! Era o amarelo? Ai, eu sou a coroa do clube! Agora tem bomba ali, ó! Ai, uma cabecinha! Achei! Aê! Falta agora quatro tirando essa que eu tô! Ai, que fofas essas cabecinhas! Meu Deus do céu! O amarelo! Ai! Agora eu tô protegida da minha casinha! Socorro, socorro, socorro! Agora eu não saio! Agora vocês que procurem o resto, tá bom? É, eu vou ficar aqui pra sempre agora! Lero, lero, lero! Misericórdia, o Green! O Green tá vindo, que eu tô ouvindo o barulho dele! Misericórdia! Olha lá, gente! Olha lá! Quem vê até parece bonzinho, né? Falta só mais um, Lulitos! Meu Deus, eu tô com chance de escapar, hein? Eu não quero falar nada, não! Meu Deus, calma, calma, calma! Misericórdia, que barulho é esse? Que barulho é esse? Vamos, galera! Acha a última cabecinha! Ai, eu vou ajudar, né? Porque senão não é justo! Ó, eu tô ouvindo o barulho dessa cabecinha! Elas fazem barulhinho... Ai, meu Deus! O Purple! Calma, eu vou esconder na caixa porque eu tô morta de medo! Tô com a impressão de que o amarelo... Meu Deus! Um do meu time morreu já! Ai, não, não, não! Devagarinho, devagarinho, vou devagarinho, vamos subir! Gente, o Green ama aquela parte, vocês perceberam? Será que tem uma cabecinha ali? Uma cabeçona! Será que é essa? Será que é essa aqui? Ah, não... Mas se ela tá aqui dentro, vamos ver... Aqui? Não tem... Nossa, tá difícil... E se ela estiver aqui? Não! Atrás da poltrona do Blue? Não! Ah! Acharam! Esse meu time, gente! Olha pra vocês verem! Terceira parte, cocôrida! Lolitos, agora nós temos que encontrar nove pacotes de açúcar! Porque nós temos que fazer um bolo pra desbloquear aquela entrada lá que tem aquela cabeçona pra gente fugir pela parte da montanha russa! Ali, ó! Aqui, pega, 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 pega! Meu Deus do céu! E agora, Lolitos, eu tô mais morta de medo ainda! Ativei aí o porquê! Sim, porque a Siono tá aqui! Ai, meu Deus, calma! Porque agora tem o bicho Ciano! E o bicho Ciano, ele é muito perigoso! Na verdade, todos são! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Isso! O gol! Ah! Ah! Meu Deus do céu! Nem vou respirar! Olha lá, ele para, gente! Eu não tô entendendo! E por que que o Rocha não pega ele? Isso não é justo! O Rocha só pensa na gente! Ô, Lolitos, se vocês aí gostam de Rainbow Friends, tem muitos vídeos desse joguinho aqui no canal! Ai, eu não vou voltar ali, não! Eu tô com medo! Olha, já acharam três! Nossa, meu time tá bom! Tem que dar os créditos pro time também, né? Mas, Lolitos do céu, esse bicho Ciano, eu não posso descuidar! Às vezes eu acho que eu tô escutando coisas, porque eu tô tão tensa! Aqui! Sucker! Vamos cantar uma música pra distrair? Vamos cantar? O barulho do amarelo! O barulho do amarelo! O barulho do azul! Meu Deus, tá forte esse barulho! Cavalo malvador foi encontrado! Não! Mais um do meu time! Na verdade, todo mundo aqui é do meu time, né? Mas, enfim... Eu vou contar uma musiquinha! Ai, ai! Borboletinha tá na cozinha! O Ciano! Ah! Isso, ele subia! Ai, meu Deus do céu! Socorro! Ah! Ah, não! 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 Socorro! Ai, Lulete, eu só não coloquei a ca... Meu Deus, o Pedrinho! O Pedrinho era bom! Não! Gente, eu só não tinha colocado a caixa antes, porque eu tava com medo do Ciano me pegar. Gente, vocês viram? Surgiu um raio em cima de mim, acho que é porque o Ciano tinha me visto. Porque o Ciano, ele percebe tudo, mesmo que a gente com a caixa. A gente só tem que ficar parada quando ele passa. Ai, não! Eu só quero passar dessa face, porque aí eu posso me declarar melhor que a Rainbow. Não é? Vocês também não querem ver? Eu fugindo daqui. Meu Deus! Green, 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 green! Calma, Fluttershy! Vai com calma! Não, não tem ninguém. O que é pra mim mesmo? Pra achar açúcar? Vamos lá, galera! A gente tá quase. Ai, que susto, é chegar o Blue. Ali! Ali! Achei! Achei, não! Meu Deus, 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 meu Deus! Ai, meu lindo! Esse jogo é muito assustador. Eu só tô aqui por vocês. Então deixa aí o Flutter like! Hum, quero ver tudo, mas deixa aí o meu Flutter like! Hehe! Vamos lá, borboletinha, tá na cozinha! Fazendo chocolate... Aê! Ah, fazendo chocolate pra minha madrinha! E combina com o Polo, que a gente tem que fazer esse carro! Ai! Cheio, cheio, cheio! Silêncio! Misericórdia, como ele corre! Falta dois ainda. E cadê a marquinha dos outros? Será que tá com alguém? Vixe, Maria! Lá vem o Blue! Ai! O que eu faço? Será que eu entro na caixa? Eu vou entrar na caixa? Eu vou entrar na caixa, porque é bobo, eu não sou! Calma, Fluttershy! Calma! Fica calma, gata, que vai dar certo! Vixe, 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 vixe! Agora a gente nem respira, né? Ó! Que susto! Ele para no meio do caminho... Ué, o que é isso, meninos? Tá escalando a cachoeira? É! Vamos achar o açúcar! Falta só... Aê! O menino entrou! Nossa, Luletos! Eu tô muito feliz que a gente tá conseguindo! Quarta fase concluída! Luletos, agora é a parte da fuga, que vocês têm que me desagiar muita sorte, porque vai ser muito complicado! Olha lá, o orange! Ai, Luleto, essa parte aqui, ela vai ser complexa, eu tô portinha de medo, tô começando até a tremer! Ai, a gente tem que seguir esse maluco aqui do cabelo branco! Misericórdia! Luleto, o Sarebol Dacia não chegou nessa parte! Ai, escolha a cara! Eu vou com essa jibes, porque ela parece inteligente! Pedi pra entrar! Aê! Muito bem, pessoal! Escolha um carrinho entre! Já tô aqui com a minha amiga! Ai, porque a gente tem que escolher o lado certo! Então, por isso mesmo que eu tô morta de medo! Isso, ó! Ui, 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 ui! E se cada hora uma for pra um lado? Mas eu não quero saber! Eu quero todo mundo certo! Programei um carrinho à frente que eu levará a saída de manutenção! Obrigada, moço! Eu não sei seu nome, moço! Hum... Vai, vai, vai! Liga a máquina! Vamos! Ai! Ah! 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 Incline-se para escolher o seu caminho! Nossa, o Warren dando dicas! Olha a cara dele! Ai! Stop! Stop! Como assim stop? Eu não tô fazendo nada, não! Tente aclinar-se agora para ficar seco! Ah! Bora lá! Bora, bora, bora! Muitos do céu! Que medo que eu tô sentindo! Mas vai dar certo! Tem que pensar positivo, não tá aí, não? Vamos lá! Ah! Ah! Eu tenho medo de montar a roça! Tem muito trilho! Será que é que é pra inclinar? Menina, não é pra inclinar não, menina! Você vai derrubar o carrinho! É pra inclinar ou eu que tô fazendo errado? Ai, quando eu ver o que tá fazendo errado... Gente, que clima! Ah! Cabezenha! Ai! Ai, mas elas são fofas! Ai, gente, que clima... Que clima assustador! Ai, menina, para de mexer o carrinho, não! Socorro, 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 socorro! Esse é um bicho utilizando o seguinte! Não, mas não vai vir! Não vai, não pode vir! Linha reta! Cadê nossos amigos? Ai, querido! Ai, eu tenho que ficar calma! Calma que tem um bolo ali! A gente tem que desviar do bolo! Ai, será que tem que? Enfim, né? Já desviei aqui por precaução! Essa música tensa! Ai, meu Deus, eu tô até suando! Bolo! É coisa do bonit, mas... Nós vamos cair! Ah, o Siena! Olha por cadê-lo, socorro! Bora! Socorro, gente! Ai, é pra seguir a cabeça! Vamos virar, virar, virar! Corre! Socorro, socorro! Gente, socorro, socorro, socorro! Vira, menina, vira! Ai, ai, meu Deus! Ai, agora é adrenalina! Se a gente cair! Ai, meu Deus! Ai, eu nunca mais quero ir em uma montanha-roça na minha vida! Lava! Ai, eu vou desviar da... Nossa, eu consigo que eu faça errado! Meu Deus do céu! Obrigada, Gibs, por estar aqui comigo! Perigo à frente? Mas perigo tá todo lado! Sério, vou... Não! Que que é essa? Meu Deus, que Deus me ama! Ai, ai... Socorro, socorro! Ai, moça! Que parte que é essa do castelo? Eu não vi essa parte! Uau! Segredos do castelo do Bloo! Inédito! Ai, meu Deus do céu! Já... Vai, menina, vai! Isso! Ai, meu Deus do céu! Ai, respira, Father, respira! Vamos lá! A gente tá quase... Assim, creio... E agora? Pra que caminho? Ah! O hielo! Misericórdia! O hielo, menina! Vamos! A gente tá quase... Ai, toda hora essas placas do Orange! Obrigada pela visita! Apenas consome... Luciano! Misericórdia! Não, Luciano! Lixo? A gente vai pro lixo! Não! Eu não quero ir pro lixo, não! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Meu Deus, o que é pra fazer? Foge! Vamos, foge! Eu não sei nem o que é pra fazer, mas vamos lá! Vamos! Vamos! Eu tô com medo! Misericórdia! Parece uma lagartixa veia! Meu Deus! Linha de água! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! E agora? Ah, é pra baixar? É pra baixar, né? Então vamos lá! Ai, bonitas do céu! Bonitas, deixa muito Flutter Like! E comentem aí se vocês já conseguiram escapar desse capítulo 2 do Rainbow Friends! E agora? E agora? Tô fazendo alguma coisa errada? Ai, o Bloo despanchado! Gente, eu não sei pra que caminho é! É aqui! Consegui! Para a superfície! Consegui! Diga que eu consegui! Meu Deus! Não, ele pegou a amiga! Ah, não! Mentira, eles estão escapando! Oh, pera! Isso tá certo? Gente, eu fiz errado! Eu fiz errado! Gente, eu acho que eu fiz errado! Ahn... Eu consegui! Eu sou brinquedinho, Lolitas! Tá aí! Tá vendo, Rainbow Dash? Aprenda com a Pro! Olha só, hein, Lolitas! Escapei no capítulo 1 e agora escapei no capítulo 2! Que venha o capítulo 3! E os beijos de hoje vão para... E um beijo para todos vocês e tchau, tchau, meus fofinhos!